Na praia, a efeméride foi assinalada com a Operação Stop em vários pontos da cidade para sensibilizar as pessoas e a sociedade em geral a se mobilizarem contra o trabalho infantil. Vamos ajudar a ir para a escola, para não ganhar dinheiro e também para não ajudar-se contra tudo violência, para não proteger-se. É a partir de criança que não tem que dar a braça para não ajudar-se a melhorar esse caminho. É através de criança que não também consegue ter uma sociedade melhor. Para a criança, dinheiro, para ajuda, para a escola, fala com a família. Não entende que deve ser feito com mais regularidade. Além de ser pontualmente, podia acontecer com muito mais regularidade e todo o ponto de território nacional envolvendo toda a escola e toda a instituição que está lida com a problemática de infância. Imagens da Operação Stop que juntou ICA, Delegação Escolar da Praia e Polícia Nacional, para consciencializar a população sobre a importância da proteção das crianças e adolescentes contra o trabalho infantil. Estatísticas oficiais mostram que cerca de 4.900 menores, 4,2% das crianças cabo-verdianas entre 5 e 17 anos são afetadas pelo trabalho infantil. A volta desse problema é que tem crescido e tem que chamar atenção não só a identidades governamentais, instituições de ONG e sociedade civil, como forma de informar pessoas a proteger crianças. E as crianças mostram-se cientes das consequências do trabalho infantil, daí o apelo a um junta-mão para protegê-las contra todos os tipos de violência. Eles têm polícia, muitos meninos, mais pequenos, grandes, estavam trabalhando na oficina, por ir à pancada, estão-se, muitos meninos na rua estão a pedir dinheiro. É pouco que estão a comprar comida para morrer, estão a comprar coisas para o vício que eles têm. Aquele dinheiro que eles tomam na região, eles podem até comprar comida para se comer mais, por comprar droga, por comprar bebida, até fazer-se mal. De realçar que recentemente o governo anunciou que pretende aumentar a idade para que os adolescentes possam exercer pequenas atividades, passando de 15 para 16 anos, com o intuito de garantir que as crianças tenham mais tempo para estudar e se desenvolver antes de ingressarem no mercado do trabalho. Tudo é de medir bem de uma convenção internacional, que vários países têm dinheiro e que a gente tem que fugir, a gente pensa que é a melhor solução. Atualmente, cerca de 160 milhões de crianças em todo o mundo estão envolvidas em atividades de trabalho, sendo que mais de 90% desse total está concentrado nas regiões da África, Ásia e Pacífico. Nas Américas, aproximadamente 11 milhões de menores trabalham abaixo da idade mínima permitida.